Música Olá, está no ar mais um programa Contraplano, o espaço da cultura e do audiovisual aqui na TV Câmara Jacarei. No programa de hoje nós vamos conversar com João Carlos, ele escreveu um livro contando a história de um curioso homem, Jaspe, que ele estava um pouco descontente com as questões da vida, coisa que muitos de casa podem se identificar também com essas histórias, e ele descobriu dentro de si o caminho da espiritualidade. Tudo bem, João? Tudo bem, agradeço a oportunidade de falar com você, com os telespectadores da TV Câmara Jacarei. Imagino, o prazer é nosso em receber você aqui. Obrigado. João, eu queria que você começasse explicando para a gente como que é essa história do livro Os Sete Portões de Jaspe. Muito bom. Essa história, Sérgio, ela nasceu de algumas formas. E eu gosto muito de contar, que acho que é a fonte principal, né? Eu trabalho já há cerca de 20 anos com o desenvolvimento de pessoas, de equipes, de organizações. E isso você sabe, né? Isso envolve muitas técnicas, tem muitos conceitos por trás de tudo isso. Eu venho escrevendo a respeito num blog e em um dado momento eu falei, poxa vida, eu podia escrever um livro sobre isso. Aí a primeira ideia foi escrever um livro técnico, com dicas, com ferramentas, com conceitos. Falei, bom, mas isso já está um pouco saturado, né? E em geral as pessoas gostam muito de histórias. Eu falei, bom, e se eu escrevesse isso na forma de um romance? E aí assim nasceu a ideia. Então no primeiro momento eu escrevi uma história, acho que isso já tem uns cinco anos, quando eu escrevi essa primeira parte. Então deu lá acho que oito, nove páginas. Era meio que um conto, assim, contando a trajetória de um ser, como que ele se desenvolveu a partir de algumas técnicas, de algumas ferramentas, de alguns conceitos. E depois isso foi amadurecendo até se transformar num livro. E assim, eu tive muitos momentos de indecisão, se escrevia ou se não escrevia o livro. Por que esses momentos de indecisão? Eu vou falar, pô, isso é uma certa petulância, né? Tem tantos escritores famosos, bons, e eu vou escrever um livro, a quem vai interessar esse livro? Aconteceu uma coisa interessante, que eu assisti um filme, que se chama Lembrança. Em inglês é Remember, foi traduzido ao pé da letra. E esse filme, a história gira em torno de uma frase do Gandhi, que diz mais ou menos assim. Qualquer coisa que você faça na vida será insignificante, mas você deve fazê-lo, porque se você não o fizer, outro não fará. Rapaz, esse filme me tocou muito, essa frase. Eu falei, olha, um livro com essa história, com essa concepção, com esses conceitos, é uma oportunidade única minha. E aí me animei a escrever o livro, sabe? Falei, realmente eu vou transformar isso num livro. E as histórias que contém esse livro, elas foram inspiradas na sua trajetória de vida? Exato. Então, eu costumo dizer assim, não existe personagem 100% ficcional e nem 100% real. É sempre uma mistura. Então, tem algumas histórias no livro, algumas passagens que eu diminuí. De repente, na vida, na minha vida, elas foram até muito mais intensas do que estão no livro. Aí eu dei uma aliviada e outras o contrário. Eu coloquei um pouco de flor, enfeitei um pouco, para ficar interessante também a história. Então, assim, mas de uma maneira geral, o fio condutor é a minha própria trajetória de vida. Tá certo. E como que foi a criação, o processo de criação desse livro? Foi seu primeiro livro? Eu já havia participado de um outro projeto, no qual eu escrevi um capítulo. E aí era um livro bem técnico, como eu mencionei no começo, né? E esse eu falei, puxa vida, como é que eu vou organizar esse livro? Como que isso pode ficar uma coisa interessante? Aí surgiu a ideia dos portais. E o que são portais no livro? O que é que eu estou chamando de portais? São períodos de sete anos da nossa vida. Então, zero aos sete anos é o primeiro portal. Sete aos quatorze é o segundo, quatorze aos vinte e um é o terceiro. E assim vai, até o sétimo portal. E aí é interessante que tem um conhecimento bastante antigo que já trata dessa semelhança que existe nas vidas de todos nós se você olhar para cada portal desse. Então, de zero a sete anos. É a idade onde todo mundo aprende a falar, aprende a andar. Por volta dos sete anos é quando se é alfabetizado. Depois, por volta dos quatorze anos, vem a puberdade. Aos vinte e um anos, a gente diz assim, é a consagração do eu. Então, aos vinte e um anos é que realmente o ser, ele atingiu assim o seu ponto, o seu eu já está formado. Bom, então existe em todas as biografias, se você olhar para cada período, existe uma semelhança. Por outro lado, cada história é única. Não existe nenhuma biografia sequer parecida com a outra. Todas as histórias são únicas. A hora que você junta essas duas coisas, uma coisa que é arquetípica, que acontece para todos. E algo que é único, isso fica agradável de se trabalhar. Então, a ideia do livro é o que o protagonista, que é o Jaspe, o que ele vive em cada portal, o que ele aprende e isso é como se fosse uma herança que vai para o portal seguinte. Aí no portal seguinte, de novo, o que ele vive, a herança que ele tem, os talentos, as dificuldades que ele encontra e o que ele leva para o portal seguinte. Aí nesse sentido, o livro, ele tem três, eu digo assim, ele trabalha em três dimensões. Uma que é o conto em si, que seria uma dimensão de entretenimento. O romance, né? O romance. A outra eu trago um aspecto cultural e político. A questão política é principalmente com relação ao período da ditadura militar. Então, o Jaspe, dos 0 aos... Desculpe aí, né? Dos 7 aos 28 anos, mais ou menos 20 anos, né? Que foi o período da ditadura militar, coincidiu com essa fase da vida do Jaspe. E como esse período da ditadura influenciou na biografia dele, na questão do pai dele, e o que ele aprendeu com isso, né? Então, hoje, às vezes eu escuto aí, eu vejo pessoas fazendo movimentos, né? Para a volta da ditadura e tudo mais. Falo, gente, vale a pena ler essa única história para se ter uma ideia dos impactos de uma ditadura na vida de um ser humano, né? Conhecer a fundo, né? O que realmente aconteceu, né? Exato. Então, a primeira dimensão é o entretenimento, a segunda é essa mais cultural, política. E a terceira é na linha do autoconhecimento. Que aí, ao final de cada capítulo, tem algumas perguntas para que o leitor faça em relação à sua própria visão. E aí, eu até brinco, né? Se ele quiser depois escrever os 7 portais, né? Se quiser escrever os 7, não. Você ainda no quarto portal, né? Está entre 21 e 28. Isso, isso. Então, de repente, se você quiser escrever os 4 portais de Sérgio, com certeza será uma história linda, uma história muito rica, né? Porque toda biografia, cada biografia, é uma história linda. É, a gente sempre tem algo a acrescentar, né? Sempre. Nunca é inútil o que a gente... Sempre uma coisa você pode tirar, uma coisa você pode acrescentar na vida ou na história de alguém, né? E em cada portal, então, é feita uma reflexão da vida de Jaspi. Isso, quer dizer, o que ele aprendeu, o que ele viveu, como foi... Isso a gente tira para a nossa vida também. E isso o leitor pode tirar para a sua vida, né? E por que... tem algum motivo de ter sido escolhido o sétimo período de 7 anos? Tem um porquê de ser 7? Boa, né? É, até que interessante, eu não tinha pensado nisso. Ficou 7 e 7 também, né? Cada portal tem 7 anos. Olha, eu digo para você que tem dois motivos. O primeiro é que, na época, quando eu resolvi escrever, eu estava com 50. Eu tinha acabado de passar dos 50, então eu tinha uma vivência até os 49. O segundo é que essa fase dos 49, né? Esse sétimo portal, ele é um portal muito significativo na vida de todos nós. Então, quem estiver nos ouvindo agora, quem estiver nessa faixa de 42 aos 49, percebe que é um momento de você começar a sentir uma necessidade de devolver para o mundo tudo que você ganhou até ali. É como se fosse assim, você estivesse buscando ali uma nova missão. Então, você teve uma missão até essa fase da vida, a maioria das pessoas aí já teve filhos, já tem uma profissão, já está estabilizado, e tem essa necessidade de devolver algo para o mundo. Então, é algo assim que dá para ter um começo e um fim bacana, né? O sétimo portal, ele fecha de uma maneira bonita a biografia do ser humano. Mas não para por aí, não. Não para, né? Graças a Deus. Não para. Então, enquanto a gente tiver vida, a gente está aprendendo. Há pouco tempo, eu fiz uma palestra, o tema da palestra era a herança de si mesmo. E aconteceu um fato muito interessante, que como foi aberto ao público, nesse dia tinha uma criancinha de 5 anos e tinha uma bisa de 94. E à medida que eu ia lá fazendo a palestra, às vezes eu olhava assim para a criancinha e o olhinho dela estava brilhando. Provavelmente não estava entendendo nada, mas estava sentindo, a gente estava falando de algo interessante. E quando terminou, a bisa veio, me deu um abraço, e eu falei, mas que bom, né? Todo dia a gente poder aprender uma coisa nova. Com 90 e poucos anos, com essa vibração de aprender algo novo. E com essa cabeça de saber que a gente sempre aprende, que continua aprendendo sempre, né? É uma escola que não tem fim, né? Com certeza. Tá certo, João. E olhando hoje, olhando para o seu passado, você consegue ver essas fases suas bem definidas? Sim, eu consigo em cada uma... Então, esse é um aspecto interessante de você fazer esse exercício. Porque, assim, de cada portal, eu poderia extrair algo interessante, uma vivência que foi marcante, algo que trouxe para mim algum aprendizado forte, né? Um aprendizado que eu levei para o resto da vida. Então, por exemplo, no primeiro portal, ali por volta dos 5, 6 anos de idade, eu tive um tio que gostava muito de contar histórias. E ele tinha muita cultura, tinha viajado bastante pelo mundo. E ele contou uma história de uma caveira falante. Que lá em um determinado lugar, uma pessoa já ia caminhando, e de repente ele viu uma caveira falando. E aí ele perguntou para a caveira, Caveira, quem te matou? A caveira disse para ele assim, foi a língua. Aí ele saiu correndo dali, foi para a cidade, né? Chamou todo mundo, gente, eu vi uma caveira que fala, vamos para lá, eu quero apresentar para vocês. E só que nesse lugar, as leis eram muito rigorosas. Então, quem mentisse era condenado à morte, né? E a hora que chegou lá, aquela multidão e volta, o prefeito, todo mundo ali. E ele, caveira, quem te matou? E nada. A caveira ali intacta. Caveira, quem te matou? Nada. E aí falaram, esse cara é um mentiroso, né? Já foi condenado ali mesmo e o soldado já o executou ali mesmo, né? Tirou a espada e... Quando a espada estava passando assim para degolá-lo, a caveira já começou a gritar, né? Não te falei que a língua mata? Não te falei que a língua mata? Bom, então isso é assim, algo que gravou muito para mim a importância da descrição na nossa vida, né? Do cuidado com as palavras. Então, é algo que eu trouxe bastante, né? Tem bem forte isso no livro. Bem forte, é. Acho que... Pode contar uma do segundo portal também? Pode, pode, claro. Então, o segundo portal. Eu estava com 11 anos, por volta de 11 anos de idade. E eu era assim, extremamente tímido, sabe? Muito tímido mesmo. Tinha muita dificuldade para me expressar com palavras, né? Para conversar. E aí meu pai faleceu. E foi de uma maneira um tanto trágica, uma coisa um pouco inesperada. E as pessoas iam chegando. Eu era o filho mais velho de uma turminha de seis crianças. Seis crianças. Você e mais cinco. Eu e mais cinco. Então, as pessoas chegavam e falavam, ó, agora você é o homem da casa. Agora você é o homem da casa. No sentido até de me animar, de me... De dar uma certa importância. De dar um estímulo, né? Bom, isso foi no final de julho. E aí logo vem as aulas, retornaram em agosto. E primeiro final de semana de agosto é dia dos pais, né? Primeiro ou segundo, não me lembro. Então a professora pediu que cada um escrevesse uma cartinha para o seu pai. Mas a professora já sabia que o seu pai... Ela não sabia, né? Ou se sabia, não prestou atenção, né? Aquela criançada toda. Falou, cada um agora vai escrever uma cartinha para o seu pai. E aí eu peguei o caderno, né? Para escrever. E aí eu escrevi uns versinhos. Mais ou menos assim. Eu estava na janela, tão triste a soluçar. Dizendo, ó meu pai, sem ti não posso ficar. Volte, papai, para aqui. Sem ti, mal posso dormir. Acabe com a solidão que habita o meu coração. Todos dizem que sou homem, mas criança é o que sou. E agora, sem meu pai, não sei para onde vou. E você criou isso? Eu escrevi isso, né? E a professora, quando pediu para ler, e a hora que eu li isso, né? Ela ficou muito emocionada, todos ficaram muito emocionados. E ela disse assim, né? Vamos dar um abraço coletivo no João. E aí veio todo mundo e me abraçou. Então isso, assim, é uma coisa que me marcou muito. E eu descobri, a partir dessa vivência, que apesar da minha dificuldade para falar, através da escrita eu conseguia me expressar bem. E foi um talento que ficou assim para mim. Olha, então se você tinha dificuldade para falar, você já superou, porque a gente não está vendo nenhuma dificuldade, não. É um esforço constante, viu, Sérgio? Ah, tá certo. João, eu vou pedir licença para a gente fazer um rápido intervalo, tá certo? Você de casa não sai, daí o contraplano volta já. Tchau, tchau.